Olá, eu sou a Sofia, costumo viajar com a minha família, temos dois filhos de 2 e 5 anos e somos da Ericeira em Portugal. Estamos na plataforma Vai Fazer Agora um Ano e estamos muito contentes por ter descoberto esta troca de casas pelos mais diversos motivos. No entanto, uma das coisas muito interessantes é a aprendizagem do conceito de partilha e de cuidado e também o desapego aos bens materiais por parte dos nossos filhos. Eles já entendem que estão na casa de outras pessoas, de outras famílias, que dormem no quarto de outras crianças e também sabem que outras famílias vêm para a nossa casa. E é muito interessante ver essa aprendizagem da parte deles. Para além disso, obviamente, o orçamento das viagens em família torna-se muito maior, duplica e com esta plataforma podemos poupar muito no que diz respeito ao alojamento e isso permite-nos viajar mais, poupar mais e sentir-nos em casa onde quer que estejamos. Obrigada!